Chegou a Black Friday, o período onde tudo fica mais barato e você pode aproveitar para comprar tudo o que quis o ano inteiro com desconto. Eu sou César Esperandi, economista aqui do EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro, e hoje eu vou te contar qual é o problema da Black Friday, como tudo é pensado para você gastar até se endividar. No final eu vou falar o que eu penso disso tudo e como eu faço para comprar as coisas que eu quero na Black Friday de maneira consciente. De bônus, eu vou dar uma lista de empresas de investimento que tem oportunidades com mais facilidades para você investir nessa Black Friday em vez de só gastar. Cara, eu como a maioria de todos nós também quero comprar um monte de coisa na Black Friday, mas principalmente um celular novo. Eu inclusive há uns anos atrás já comprei um celular com mais de mil reais de desconto de verdade e eu fiquei pensando, será que isso valeu mesmo a pena? Antes disso tudo eu vou te contar como surgiu a Black Friday. A história da Black Friday. Cara, a Black Friday surgiu nos Estados Unidos justamente no dia seguinte do Thanksgiving Day, o dia de ação de graças. O Thanksgiving Day é celebrado nos Estados Unidos na quarta quinta-feira do mês de novembro e serve para agradecer a Deus por todos os bons acontecimentos que aconteceram durante o ano. É mais ou menos equivalente ao nosso Natal, onde as famílias se reúnem e trocam presentes. Por isso justamente no dia seguinte, a sexta-feira, a Black Friday, é onde todas as lojas baixam muito os preços para se desfazer de todo o estoque que eles têm por lá depois do Thanksgiving. Mas como a Black Friday veio parar no Brasil? Cara, a história certinha de como a Black Friday veio parar no Brasil eu não sei direito, mas eu conheço os dois caras que trouxeram isso aqui para o nosso país. Foi simplesmente uma jogada comercial que vem dando muito certo. Em 2010, quando começou a Black Friday no Brasil, ela teve um faturamento, toda a campanha do e-commerce principalmente, teve um faturamento aí de uns 3 milhões de reais, mas já no ano seguinte, em 2011, isso subiu para 100 milhões de reais com ticket médio, cada pessoa aí gastando em média 450 reais nesse período. Já em 2018, o ticket médio não subiu muito. Ele ficou em 608 reais, mas em contrapartida, o faturamento durante a Black Friday, principalmente em e-commerce, foi de 2,6 bilhões de reais, exatamente. Falei bilhões, não milhões como tinha sido lá no começo. Cara, segundo o levantamento da EBIT News, o faturamento no período entre a Black Friday e a Cyber Monday, ou seja, entre a sexta-feira e a segunda-feira do período de promoções, só no e-commerce foi de 3,92 bilhões de reais em 2018. Cara, você reparou que os números são gigantes, muito expressivos, e o período da Black Friday extrapolou aí a sexta-feira, atingiu a Cyber Monday, que é o final de semana e chega na segunda-feira, e é muito comum, você deve estar vendo, que está rolando a Black November, que é o mês inteiro aí de promoções. Mas qual que é o problema disso tudo? Então eu vou te contar qual que é o problema da Black Friday. Mas antes eu quero te lembrar que a gente está com a lista VIP no Telegram, é um grupo que as pessoas ficam trocando ideia de economia, e lá eu envio os vídeos que a gente publica no YouTube antes deles serem publicados no YouTube. O link está na descrição do nosso vídeo do YouTube, se você não estiver vendo por lá, ou no primeiro comentário fixado. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, podcasts no Spotify, iTunes, etc. Além do nosso blog UOL, então fica à vontade para você consumir o nosso conteúdo onde você quiser. Se está vendo até agora, pô, já deixa seu like. Voltando para os problemas da Black Friday, é muito comum nesse período a gente querer comprar alguns bens de luxo, alguns itens que muitas vezes são caros e não estão necessários assim, se a gente parar para pensar. Compensas de marketing tentam criar uma necessidade irreal dentro da nossa cabeça para a gente comprar alguma coisa que a gente nem precisa de verdade. Você quer um exemplo? Provavelmente o seu smartphone, onde você pode estar consumindo esse conteúdo agora, ele é um produto caro e tem uma capacidade de processamento que muito possivelmente você não usa. Você pagou por um item muito caro e não usa talvez nem 30% disso. Claro que isso é só um exemplo, às vezes você é um heavy user de smartphone, mas tem outros itens que a gente acaba comprando que a gente não tem uma necessidade tão grande assim de comprar isso. Isso tem um impacto direto nas suas finanças. Mas antes de falar das finanças, tem outros problemas que a galera está comentando aí. Críticos apontam que nesse período compreendido aí entre a Black Friday e a Cyber Monday, tem um aumento absurdo de quantidade de embalagens sendo utilizadas para justamente embalar esses produtos que foram vendidos durante esse período, além de uma quantidade muito maior de gases vindos de combustão de todo o sistema de transporte para a entrega dessas mercadorias que foram vendidas. Sim, tem um problema de poluição oriundo de um consumo desenfreado. E como você já percebeu, o varejo e todo o setor de serviços quer estender esse período de maior consumo para todo o mês de novembro ou até mais, se for possível. E apesar de toda a indústria de marketing querer plantar na sua cabeça para você comprar o último smartphone, o smartphone mais caro, o smartphone dobrável, o smartwatch, a última camiseta, a marca da moda, cara, ter esse tipo de coisa não vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais admirável e tampouco uma pessoa mais popular. A verdade é que ninguém liga para você, nem para mim, só quem liga, presta atenção para esse tipo de coisa que a gente usa, como só nós mesmos. Quer fazer um teste? Veste um chapéu ou qualquer coisa muito chamativa e vai andar na rua. Cara, pouquíssima gente vai reparar nisso. E aí você acha que vão reparar que você está usando um smartphone mais caro, um smartwatch mais caro, uma blusa da moda que nem é tão chamativa assim. Ninguém na verdade liga muito para o que você está usando ou para o que você tem. E quais os impactos da Black Friday no seu dinheiro? Feito essas poucas críticas que eu acabei de fazer, porque tem muito mais, o que é muito nítido e fácil de perceber é que as marcas e as lojas querem que você compre cada vez mais. Não interessa se você vai se endividar por causa disso. Então esse período aí entre Black Friday e chegando até o Natal, pode fazer seu orçamento sair do controle e se você não tomar cuidado, acabar entrando numa dívida. Como você sabe, o crédito no Brasil é muito caro e muita gente acaba entrando numa bola de neve de endividamento difícil de sair depois. E você percebeu, todo o esquema é montado para você comprar cada vez mais, se possível, além da Black Friday, além da Cyber Monday, além da Black November, se possível o ano inteiro. Mas isso em contrapartida não pode estar gerando mais emprego no final das contas. Mas a Black Friday é boa para a economia? Há maior geração de renda e maior geração de emprego por conta de toda a magnitude que a Black Friday atingiu? Sim. Ah, mas de que adianta tudo isso se você vai continuar gastando desenfreadamente, sem fazer um pingo de planejamento, nenhum investimento, nenhuma reserva para te trazer uma tranquilidade para o dia seguinte, para o ano seguinte ou até para a sua velhice? Mas César, então você é contra a Black Friday? Não, eu não sou contra a Black Friday. Aliás, deixa aí nos comentários de onde você estiver consumindo esse conteúdo, o que você pensa disso tudo. Se é contra a Black Friday, se é a favor, devia consumir mais, menos, gera ou não gera emprego? Deixa aí nos comentários e a gente bate um papo sobre isso. Mas voltando, eu acho muito legal aproveitar algumas promoções da Black Friday. Realmente, se fizer um consumo consciente, dá sim para aproveitar algumas promoções e realmente economizar. Se você estiver de olho em algum produto ali o ano inteiro e nessa época ficar mais barato. E o Leandro, inclusive, fez um vídeo aí contando 5 dicas para você aproveitar melhor a Black Friday, aproveitando todas as promoções, sem cair nenhuma fraude. O link para esse conteúdo está lá na descrição do nosso canal do YouTube ou no primeiro comentário fixado no mesmo lugar. Mas eu continuo batendo na tecla que esse é um período que a gente devia aproveitar para economizar de verdade. Pode aproveitar umas promoções? Sim. Isso é totalmente diferente de você gastar desenfreadamente e fugir totalmente do seu orçamento. Então, com dicas simples, como por exemplo, fazer uma lista do que você quer comprar, saber os preços que são normalmente praticados para esse tipo de coisa, estabelecer um teto, um máximo de o quanto você vai gastar com cada uma dessas compras, e um teto global, somando tudo, o quanto no máximo você quer gastar com isso, e respeitar esses tetos que você estabeleceu, pode aí te fazer aproveitar a Black Friday sem sair com peso na consciência e sem nenhum problema no cartão de crédito. Você já pensou em investir em vez de gastar na Black Friday? Cara, você pode aproveitar para ganhar dinheiro durante a Black Friday em vez de perder dinheiro no final das contas. Ainda não é tão grande como o varejo, mas o setor de investimentos já está entrando na Black Friday com oportunidades muito legais, mais facilitadas de investimento, principalmente para quem quer investir com pouca grana. Então, tem desde oportunidade que permite um aporte inicial menor até cashback e isenção de taxas que normalmente são cobradas no resto do ano. Então, eu separei aqui algumas oportunidades de investimento mais facilitadas e você já vai entender. Lembrando que eu vou deixar o link para tudo isso na descrição do nosso vídeo lá do YouTube, se você estiver consumindo esse conteúdo em outro lugar, ou no primeiro comentário fixado. Ah, e tem mais oportunidades do que essa. Eu separei aqui as que eu mais curti. Na Easy Invest, até o final da Black Friday, vai ter plano de previdência privada que eles reduziram o aporte inicial, que antes era de 5 mil, agora vai ser de mil reais. E os aportes mensais que você faz depois desse primeiro foram reduzidos de 300 reais para 100 reais. Para quem não tem esses 5 mil ou não tem os 300 para investir todo mês, ficou um pouco mais fácil. Além disso, eles têm outras coisas. Vai ter um CDB do Banco Máxima, lá pela Corretores Invest, que vai pagar 12,5% ao ano, é uma taxa excelente. O investimento mínimo foi reduzido de mil reais para 500 reais, só que o vencimento é em novembro de 2027, então você tem que ficar aí com ele 8 anos. Além disso, tem outro CDB do Banco Máxima de 130% do CDI, vai pagar então 30% acima do rendimento do CDI. O investimento mínimo foi reduzido de mil reais para 500 reais, e o vencimento é novembro de 2021, dois anos, portanto você tem que ficar com esse CDB na mão. Na Guide, outra corretora, eles têm algumas oportunidades que tiveram também a aplicação mínima reduzida. Tem um fundo, a ZQuest, que foi reduzido o aporte inicial mínimo de 5 mil reais para só 100 reais, então ficou muito fácil de entrar, muito mais fácil do que antes, pelo menos. Ainda na Guide tem o CDB do Banco Máxima, que vai pagar 131% do CDI, com o vencimento de dois anos, que você tem que ficar lá, aliás, dois anos e meio, e a aplicação mínima, que antes era 10 mil, passou para mil reais. Ainda na corretora Guide, eles reduziram os aportes mensais e os aportes iniciais de todos os fundos de previdência privada. Alguns que tinham, inclusive, aporte inicial mínimo de 50 mil reais, ou de 100 mil reais, todos foram reduzidos para mil reais de aporte inicial, todos os aportes mensais foram reduzidos de qualquer valor que fosse antes, agora vai ser só 100 reais. No Banco Inter, que já está famoso por estar na camisa do São Paulo, eles vão estender a Black Friday até o dia 4 de dezembro, e tem alguns produtos de renda fixa, como, por exemplo, LCIs, que são isentas de imposto de renda, com aporte inicial a partir de 100 reais, para prazo de 720 dias e 1.080 dias, que vão pagar entre 98% e 100% do CDI. É um pouquinho mais baixo do que os CDBs lá, mas não pagam imposto de renda. E vai ter CDB com prazo de 1.080 dias e 1.440 dias, que vai pagar entre 116% e 125% do CDI. É um prazo meio longo, mas a remuneração está da hora. A Magnets, que a gente já fez vídeo com o dono de lá, ele reduziu o aporte inicial mínimo de mil reais para 99 reais, e vai só até o dia da Black Friday, só até o dia 29 de novembro. Magnets é um robô de investimentos, como se popularizou dizer. Lá na hora, durante todo o mês de novembro, ou seja, um pouquinho além da Black Friday, vai ter as LCIs que vão pagar 131% do CDI, num prazo de 5 anos, ou seja, você tem que ficar com essas LC na mão por 5 anos, e o CDB que vai pagar 11% ao ano, por um período de 7 anos que você tem que ficar com ela. A remuneração é muito boa, mas o prazo é meio médio, meio longo prazo aí. E ambos os produtos vão ter a aplicação mínima reduzida de 10 mil reais para mil reais, ou seja, facilitou a entrada. Além disso, alguns fundos de previdência privada vão ter aporte inicial reduzido para 100 reais. Então ficou fácil também investir pela hora, mano. Cara, outras duas iniciativas muito legais que eu gostei vão funcionar com cashback. Uma delas vem do banco original. Eles estão oferecendo 2% de cashback, limitado a 20 mil reais para produtos de renda fixa. Então se você for investir num produto de renda fixa, além da rentabilidade que aquele produto vai te dar no período, você vai ter 2% de cashback, limitado a 20 mil. Então até, se você aplicar até 1 milhão de reais, você vai ter 2% garantido, ou seja, 20 mil reais de cashback. Cara, interessante pra caramba. A Toro Investimentos fez um negócio parecido também, e eles vão oferecer 200 reais de cashback para quem investe 5 mil ou mais, mais pelo menos 5 mil, na LC da Creditar Financeira. Essa LC tem um retorno de 126% do CDI, e por um período que você tem que ficar com ela de 3 anos. E eu fiz as contas, esses 200 reais de cashback se você investir 5 mil, significam 4% de retorno na hora. E o mais legal é que você pode até sacar esse dinheiro e comprar alguma coisa na Black Friday. Cara, é 4% de rentabilidade garantida, mais os 126% do CDI. O que é muito da hora. E a Yub, do meu camarada Bernardo Pascovich, tá dando desconto nessa Black Friday pra vários cursos que eles oferecem, bastando aí inserir o cupom YUBLAC. Ó, tem o curso Masterclass, como escolher um fundo de ações, que caiu de R$49,70 pra R$24,85. O curso Reserva de Emergência, como montar e onde investir, que eles reduziram de R$47,90 pra R$23,95. Como Começar a Investir, reduzir o preço desse curso de R$79,90 pra R$49,90. E o curso Descomplicação, como começar a investir em ações, que foi reduzido de R$649,00 pra R$454,00. Bom, o link de tudo isso eu já falei, tá na descrição do nosso vídeo lá do YouTube. Cara, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar o conhecimento e mandar pra quem você acha que vai aproveitar esse tipo de coisa, essas oportunidades de investimento, a gente vai gastar de maneira mais consciente na Black Friday. Aliás, aproveita e já deixa aí nos comentários o que você vai fazer nessa Black Friday, o que você pretende comprar, onde você pretende investir. Vamos compartilhar o conhecimento e gerar uma rede de pessoas se ajudando aqui no nosso blog EconoWeek. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho duas vezes, se você estiver consumindo esse conteúdo no YouTube, que assim você vai receber notificação de vídeo novo toda vez que sair. Lembrando que a gente tem a lista VIP no Telegram, tá lá na descrição do nosso canal do YouTube, e a gente tá em todas as redes sociais. O conhecimento é sempre uma saída e até a próxima.